Fala nação rubro negra, bom dia a todos, vamos falar aqui hoje sobre contratações, o vai e vem aí no mercado do Mengão Beleza galera? Antes de tudo peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, dá aquela força aí, aquela moral Tranquilo? Então galera, falando aqui sobre o primeiro jogador Aí as possíveis saídas do Flamengo, Gabriel Barbosa O jogador inclusive já alterou suas fotos nos perfis das redes sociais, cheirou a foto com a camisa que tinha no Flamengo E agradeceu no Twitter por todo o carinho que a nação teve com ele Indicando aí uma possível despedida galera Depois da sua suposta aí, depois da suposta entrada do Chelsea Com proposta sobre o negócio do Gabigol Dificilmente ele ficará no Brasil, até mesmo porque nunca demonstrou interesse E nunca falou publicamente que iria ficar no Flamengo Temos também o Reinier Ao que tudo indica realmente vai se concretizar Entre Flamengo, Real Madrid e os jogadores estão por detalhes para anunciar a venda do jogador Vão aguardar eles completarem 18 anos E vão fazer uma proposta de 35 milhões de euros para o Flamengo O próprio Jesus já disse em entrevista à RTP lá em Portugal Que dificilmente o jogador ficará no Flamengo O Mengão galera, tem por meta arrecadar 80 milhões de reais para o ano que vem Com a venda do Reinier, já vai superar aí muito Porque vai bater 130 milhões de reais Mais ou menos O próprio Mauro César falou Deu aí, indice que as tratativas devem ser finalizadas nos próximos dias E segunda-feira, dia 6, pode ser decisivo É galera, é uma pena Mais um jogador que vai sair cedo do Mengão Que, poxa, poderia se tornar uma realidade no Flamengo Mas que infelizmente já vai embora Não vamos ter ele por muito tempo Se o Real Madrid realmente entrar com força Porque nenhum garoto também vai deixar passar essa oportunidade de jogar no Real Madrid Um outro caso, o Bruno Henrique Muito se especula aí dele sair ou não Mas o Bruno Henrique, ao contrário do Gabriel Que nunca falou que desejaria ficar no Flamengo Que nunca fez nenhuma força para ficar no Flamengo O Bruno Henrique vai encontrar a mão disso Abre aspas para o que o Bruno Henrique falou Eu vou ficar no Flamengo Não pretendo sair Foi o clube que abriu as portas para mim novamente Vou cumprir o contrato, fecha aspas Então, o Bruno Henrique já deixou claro que não pretende sair Talvez até quando ter propostas também de grandes clubes da Europa Mais de times da China E ele não pretende nesse momento ir para a China O jogador deve renovar o contrato aí nos próximos dias Para ser um dos maiores salários do Flamengo Ao nível de Arrascaeta, do que o Gabigol foi Porque ele hoje não é Não é, galera, não está nessa casa E o último jogador Que está aí nos mercados de transferência Que pode vir para o Flamengo É o Thiago Maia Esse para a chegada aí O Thiago tem tudo para se tornar o próximo reforço O técnico do Lille Disse inclusive em entrevista Abre aspas para ele Thiago Maia não está satisfeito com a situação E precisa sair para jogar Para encontrar novamente o prazer de jogar Jogadores como esse Não funcionam em alguns lugares Em outros lugares Com outras pessoas vão bem Outros vão embora? Eu não sei Bom Ao que tudo indica O treinador do Lille Já sabe que ele não ficará no Lille Já sabe da proposta do Flamengo E ao que tudo indica aqui Parece que realmente Ele tem tudo para ser o próximo reforço do Flamengo Nos próximos dias, galera O Flamengo pretende fazer a contratação De um ano por empréstimo Com um valor fixado Nesse final do empréstimo Agora O Lille pretende recuperar metade Dos 14 milhões de euros investidos O Flamengo ainda fica meio receoso De investir em 7 milhões de euros Devido ao Thiago ter tido muitas contusões no ano Não ter jogado muitas partidas Ele fez apenas 7 partidas Numa temporada O que é muito pouco Por enquanto são essas, galera As notícias do Mengão Vai e vem aí Qualquer coisa Qualquer notícia que surgir Que vale a pena Eu trago aqui pra vocês Beleza, galera? Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E até a próxima Tchau Tchau Tchau